Internet das coisas, fica de fato inviabilizada se houver a cobrança de tributos que hoje já incidem outros serviços no Brasil? Sabe que eu acho que não, assim, como qualquer atividade a gente tem as incidências tributárias, nós sabemos que a carga tributária no Brasil é alta, eu acho que as principais questões aqui relacionadas à internet das coisas estão relacionadas a disputas que a gente já conhece no Brasil sobre incidência de CMS, ISS ou mesmo alguns tributos regulatórios de telecom. Então, para mim, eu tenho uma preocupação muito maior com a clareza das regras e por isso que eu entendo que sobre essa matéria a gente precisa de algum tipo de legislação ou manifestação da agência reguladora para que a gente possa ter menos conflitos. Mas sua perspectiva da carga tributária, ela não é muito distinta das várias outras atividades e serviços que a gente tem no Brasil. Mas, por exemplo, as operadoras de telecomunicações dizem que se for cobrado o Fistel de 11, pouco, hoje que o serviço não vai ter rentabilidade e que ele não vai poder ser prestado. Então, talvez esse seja um dos pontos principais nessa história, porque tem toda uma discussão se cada um dos dispositivos a colocar um chip para transmitir sinais deveria pagar a taxa de fiscalização. De fato, está todo mundo aguardando uma manifestação da agência nesse sentido, porque talvez esse seja, sua perspectiva tributária, o grande limitador do desenvolvimento dessas atividades. Se for necessário pagar esse valor para cada equipamento que tiver um dispositivo para transmitir sinais, talvez nesse aspecto a gente possa ter a atividade inviabilizada. Mas estamos discutindo especificamente uma taxa que é cobrada pela agência, que talvez esse tema precise ser revisto. Mas a tributação, de maneira geral, eu acho que não. Eu acho que a gente não tem algum limitador ao desenvolvimento, é mais uma questão de clareza das regras para que a gente possa ter os impostos incidentes de maneira adequada. Quando você fala em clareza das regras e fala que a Anatel tem que se posicionar, o que o mercado quer que a Anatel se posicione? As grandes disputas sobre essa matéria, toda vez que a gente envolve operador de telecomunicações, é se está sendo prestado serviço de comunicação ou se um serviço comum tributável pelo ISS. Se for serviço de comunicação, seria pelo ICMS. São as grandes disputas, as grandes multas, as contingências tributárias das empresas. Então a Anatel poderia detalhar cada uma das fases do IoT para entender, para cada uma delas, se aquilo se caracteriza como serviço de telecomunicações ou não. Ao fazer isso, ela vai dar certamente clareza para todos os entes, seja o governo federal, o governo municipal ou estadual, se ela pode caracterizar aquilo como um serviço simples, um serviço de valor agregado ou um serviço de telecomunicações que deve ter uma tributação maior. Isso independente da minuta do Plano Nacional de Internet das Coisas que já está na Casa Civil? Acho que independente porque ali a gente tem um conceito de IoT, mas ele não tem um detalhamento claro sobre que atividades poderia alcançar ou de alguma maneira se confundir com o serviço de telecomunicações. Então acho que um regramento claro da agência, especialmente porque a gente tem dispositivos no quadro tributário que obrigam o julgador a se valer dessas definições da área regulatória, eu acho que seria adequado, já existe uma série de precedentes dos tribunais que adotaram essa linha de raciocínio. Mas o fisco também não avança muito sobre o mercado, porque é o mercado mais fácil de arrecadar? Sem dúvida nenhuma, a gente tem visto isso com bens digitais de maneira geral e vai ver IoT, especialmente enquanto a gente não tem essas regras, cada um dos entes tem uma certa liberdade para tributar. A minha sugestão é que com a manifestação, eu acho que a gente inibe os fiscos de sair tributando qualquer coisa e de alguma maneira a gente vai formando precedentes dos tribunais, que aí sim vai deixando clara para cada uma das competências qual a riqueza que pode ser tributada.